hoje eu recebi uma pergunta né sobre vigilante falou que não estava recebendo as extras e tudo mais e eu falei pra ele cara a empresa ela tá te dando sinais que ela vai te deixar na mão que em qualquer momento ela pode sair e te deixar a mão então quais são os sinais que a empresa dá quando ela tá pra quebrar vamos lá primeiro o que que leva a empresa a falência sendo que o vigilante tá trabalhando o cliente tá pagando o tudo em dia o que com a empresa quebra o que leva a empresa a quebrar muitas vezes má administração outras vezes colocar um valor muito baixo para conseguir o contrato tá é isso é que acontece muito hoje deixa eu chego para cá aqui para ficar no centro o que acontece muito hoje as empresas colocam um valor muito baixo para ganhar a concorrência e aí ela ganha naquilo que ela economiza então colocar se o custo de um posto 24 horas é 22 mil igual a gente já viu né no podcast que eu fiz com o pessoal do easy 22 mil reais um posto 24 horas aqui na grande vitória bom então se o meu concorrente coloca abaixo disso a margem de lucro dele vai estar muito baixa aonde que ele vai ganhar nisso naquilo que ele economiza então tem que ter uma boa administração para trabalhar com preço baixo tem que ter uma excelente administração porque se começar a pensa bem quando você tem falta falta é algo que por mais você possa fazer uma previsão para faltas poxa mas é algo que não deveria estar na previsão porque se você paga a pessoa para trabalhar você não espera que ela vai ter falta mas que as pessoas passam mal de atestado é previsto isso mas faltas excessivas pode levar a empresa a falência o que gera faltas excessivas uma empresa por exemplo um supervisor mal qualificado ele chega no contrato ele não faz um bom trabalho ele vai trata o vigilante de uma forma que o vigilante não se sente bem e daqui a pouco você tem o que é chamado aí o pessoal fala muito que tá cheio de mochila achei de vigilante alterado mas ninguém entra desmotivado nas empresas não as pessoas entram motivadas eu já falei isso quando eu entrei para trabalhar de vigilante quando eu peguei o meu uniforme eu coloquei o meu uniforme umas quatro vezes eu coloquei para o meu pai ver coloquei para minha mãe ver coloquei para o meu irmão ver depois coloquei para mim ver no espelho várias vezes estava super motivado então todas as pessoas entram motivadas mas acontece algumas coisas no decorrer que ela acaba ficando desmotivada então se o supervisor faz um mau trabalho ele pode desmotivar um vigilante uma empresa que tem uma má administração ela pode desmotivar o vigilante e o que vai acontecer às vezes o vigilante vai acordar de manhã e vai falar assim poxa não vai olhar para a cara daquele supervisor hoje não vou lá no portinho vou pegar um atestado já vai lá pega um atestado de 5 de 10 dias de 2 dias o que for mas olha o prejuízo que a empresa vai ter ele vai receber tá e aí a empresa vai ter que pagar ele porque ele tem atestado vai ter que pagar alguém para fazer essa extra e olha o prejuízo de algo a mais que ela teve que gastar esse é só um pequeno exemplo que eu te mostro que faz a empresa quebrar então a empresa hoje ela tem um excesso de extras que não estava previsto eu lembro que uma primeira fase que eu estive numa empresa que eu era supervisor tinha poucas faltas para cobrir pouquíssimas faltas para cobrir era bem redondo funcionava muito bem a operação só que depois chegou uma outra administração que as coisas começaram a ficar muito jogada e não era nem culpa do supervisor porque dava muito serviço para o supervisor não dava conta ele não tinha conta ele não dava conta nem de ir no posto então vigilante já vigilante ele precisa daquele acompanhamento do supervisor para orientar ele para motivar ele para mostrar os ajustes né apertar o parafuso para mostrar como é que faz o serviço o supervisor não vai muito no contrato daqui a pouco desanda tudo o cliente está insatisfeito porque teve um problema lá com vigilante supervisor não apareceu para resolver daqui a pouco ele manda trocar o vigilante e a troca é também custo para a empresa e aí gera custo para a empresa a empresa vai ter que botar esse vigilante aonde agora vou ter que tirar um vigilante do outro contrato que estava redondo trazer para cá cara isso é uma dor de cabeça gigantesca a empresa uma administração gera tudo isso e no final a gente sabe gera a empresa quebrar porque a empresa vigilante motivado supervisor não dá conta de atender começa a trabalhar de qualquer jeito vai ter muito processo trabalhista porque não tá pagando as vezes não vai dar conta de pagar esse monte de essa que está gerando por causa desse monte de falta e aí ela começa a dar sinais ela já não tem o dinheiro suficiente porque aquele mês teve muita essa para cobrir mais do que a previsão dela estava prevista ele faz o que segura só que no mês que vem tem mais essa para pagar e só vai acumulando e aí vem rescisão e aí vem processo trabalhista e aí a empresa quebra só que antes dela quebrar ela dá sinais então o que eu faço de lã quando eu percebo que a minha empresa pode quebrar a qualquer momento o que você tem que observar o que está trazendo salário caro salário é o último sinal tá primeiro ela vai atrasar as extras vai atrasar benefício agora quando chegou o momento de atrasar o salário porque o negócio pegou o bicho pegou por lá dessa empresa ela já não tem para onde tirar mais ela já não tem mais crédito no banco para pegar empréstimo para arcar com a folha de pagamento então não espere a empresa quebrar avalie os os dados que ela está te dando avalie as informações que está te dando começou a atrasar esse meu amigo começou a atrasar pagamento prepare um excelente currículo e procura outro emprego sempre falo cara todo dia eu respondo as perguntas quase todo dia né eu respondo as perguntas que as pessoas me fazem na caixinha de pergunta lá na outra rede social e eu vejo muito perguntas assim que esse para atrasar tudo mais eu sempre falo pessoal não fica sofrendo não fica esperando pela empresa cara você é um profissional faça bons cursos para você ter um currículo que chame a atenção para você poder ir para outra empresa e você pedir conta é melhor você pedir conta e perder o tempo de casa ele quer a multa recisória do que a empresa sair você não recebeu o salário do mês pensa o trabalhador cara não recebeu o salário do mês pela cara e pagar o aluguel o que for então não deixe isso acontecer cara só que tem muita gente que ele se acomoda o ruim é isso muitos profissionais eles se acomodam pegou o posto dele ali tá tranquilo não tô com meu postinho aqui não quer estudar mais não quer se aperfeiçoar e às vezes ele é pego de surpresa ele perde o emprego dele aí ele cai no mercado de trabalho hoje quem tá procurando emprego tá vendo que o mercado tá diferente tá muito competitivo ele fica perdido aí começa a reclamar fala que não tá conseguindo emprego por causa disso porque é por causa de peixado mas não simplesmente porque não está a altura que o mercado está exigindo tá hoje o mercado ele tem muitas opções olha eu tenho um aluno meu que matou o nome dele cara um jovem ele fez o curso de vigilante na pandemia e aí no meio do curso travou a escola a federal mandou fechar as escolas e aí ele ficou em casa esperando pra poder fazer o curso aí falou assim ele tem um vídeo dele esse depoimento dele ele falou rapaz tô parado aqui vou fazer os cursos do Edirnão aí ele foi lá fez o curso de supervisor fez o curso de plantonista de escolta armada e aí chamou de novo para continuar o curso ele pegou terminou o curso fez escolta armada espalhou currículo três semanas que ele espalhou currículo chamaram ele para trabalhar na escolta armada porque ele tinha um curso de plantonista o cara ficou de carro cara eu preciso disso plantonista não tem ninguém no mercado que tem que você conhece alguém que tem um curso de plantonista porque toda escolta armada precisa de um plantonista é ele que recebe a solicitação de escolta é ele que separa o armamento é ele que prepara o carro que vai no posto de gasolina abastecer e traz o carro abastecido leva o carro para lavar cara o plantonista é ele que faz a comunicação de escolta para a polícia federal plantonista é um cargo importantíssimo dentro da escolta armada só que as pessoas só focam em fazer o curso de escolta e não tem esse diferencial quando você chega no mercado com esse diferencial você consegue emprego rápido aí ele fez o curso de plantonista chamaram para trabalhar só que aí ele pesou e falou cara o casei agora filho pequeno eu não vou trabalhar com escolta agora não aí ele colocou o currículo foi chamado algumas semanas depois ele foi chamado para ser vigilante livre e falou que chegou na entrevista o cara começou a perguntar sobre aquele monte de curso que ele tinha feito de supervisão me expliquei cara como é que funciona isso ele fala no depoimento dele e eu comecei a desembolar com ele porque ele começou a desembolar porque quando você tem muito conteúdo de algo a mais que você aprendeu fora da escola de formação você tem muito conteúdo para conversar na entrevista isso aí você vai ver muito na entrevista às vezes você está na entrevista entra um cara e sai rapidinho aí entra outro fica um tempão conversando no caso dele foi isso ele ficou um tempão conversando ele falou cara as pessoas entrava e saiu muito rápido eu fiquei um tempão conversando por quê porque a empresa se interessou e fiz muita pergunta para ele e ele foi muito bem na entrevista passou da entrevista e conseguiu emprego dele de vigilante vigilante líder e aí ele ficou muito feliz mandou um vídeo para mim e aí cara ele começou a receber sinais só que não era sinais que a empresa estava fechando quebrando não o supervisor dele saiu de férias e ele saiu de férias também quando ele voltou tinha outro supervisor no lugar do supervisor dele e assumiu aquela área chegou para ele falou assim você que era o vigilante líder né ele não sou eu e não você era você vai voltar a ser vigilante normal que eu tenho a minha equipe e tirou ele ele se sentiu humilhado e aí lembrou de algo que eu falei no curso falei cara você tem um excelente currículo agora não fique sofrendo na mão das empresas procure um emprego melhor para você ele falou cara vou fazer isso que ele não falou e ele começou a colocar currículo rapidamente ele foi chamado com uma grande empresa de segurança privada só que dessa vez era para o cargo de supervisor e aí ele conseguiu um novo emprego de supervisor ganhando ele era vigilante líder assumiu como supervisor nessa outra empresa ganhando mais que o supervisor que humilhou ele tirando ele do posto dele de vigilante líder então guerreiro não fica sofrendo você tá vendo que a empresa dando sinal para você prepara um bom currículo para você ter um currículo competitivo nesse mercado tá hoje eu coloquei o curso de supervisor aqui exclusivo para você que está assistindo essa live aqui eu coloquei esse valor e esse curso ele custa 597 reais porque é um curso já administrativo ele é tanto operacional como administrativo ele prepara você para você encarar realmente esse mercado de trabalho hoje de 597 vai pagar apenas 197 reais se o link ainda estiver aí se o vídeo ficar né já passado aí você está vendo esse vídeo lá no futuro não tem como mas na descrição você faz esse curso vou colocar no chat aqui mais uma vez o link do curso de supervisor com valor promocional e você pode parcelar em até 10 vezes no cartão e aí cara preste atenção nessa informação importantíssima se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas oferecendo muito mais do que os seus concorrentes se apresentando com uma melhor opção eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais entrando aqui na descrição desse vídeo você tem várias promoções exclusivas e books e treinamentos gratuitos mas hoje entrando nesse link você vai se inscrever no curso supervisor e vai ganhar mais dois cursos é isso mesmo são três cursos três certificados com isso a empresa poderá usar os seus serviços como supervisor inspetor chefe de equipe vigilante líder e muito mais o seu currículo ficará imbatível então entre no link está na descrição desse vídeo e se inscreva agora antes que a cara agora se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada preste muita atenção toda empresa de segurança precisa de bons líderes toda empresa precisa de um vigilante líder de um supervisor um inspetor alguém um profissional com especialização em liderança e pensando nisso para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas eu tô colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial onde eu vou te dar 200 reais desconto no curso liderança e técnicas operacionais é isso mesmo curso liderança e técnicas operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus é só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade é a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder um chefe de equipe liderar uma equipe de segurança então não perca essa oportunidade o link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo outra grande novidade aqui no nosso canal que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal se você quer fazer curso de vigilante extensão reciclagem posse de arma tem vários serviços aqui embaixo tem um link das empresas parceiras do canal vigilante que ap e se você entrar lá e contratar algum serviço daquele falar que você é inscrito aqui do nosso canal você vai ganhar um desconto super especial e se você empresário também quer ser parceiro aqui do canal vigilante que ap lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada é isso aí espero que eu tenha te ajudado de alguma forma se você gostou desse vídeo não deixe de dar o seu like se inscreva aqui no nosso canal pega o link desse vídeo compartilhe nas redes sociais eu vou ficando por aqui a você deixa um forte abraço fui até a próxima eu vou ficando por aqui